A TV Nordeste vai conversar com uma pessoa que tocou os quatro dias e cantou e encantou o público de Araripina, Zezinho do Exu. Zezinho, fala pra gente o que você está achando do carnaval aqui de Araripina. O carnaval de Araripina está uma maravilha. Quero agradecer ao prefeito por esse evento tão maravilhoso. Eu estava precisando do carnaval de Araripina e ele começou, esse é um ano de muita alegria, e ele começou com o pé direito. E se tratando de alegria, vem aí o centenário, o carnaval do centenário. E vem também o centenário do Luiz Gonzaga e ele está de parabéns ao prefeito. E pra mim foi uma honra muito grande poder participar dos quatro dias de carnaval de Araripina. E pra mim, super maravilhoso, muito bom.